Olá amigos clientes, estamos aqui na véspera da Páscoa mais uma vez para explicar para vocês e passar um pouquinho da experiência de 30 anos comercializando bacalhau, para ajudar vocês a como adquirir um bom peixe, um bom bacalhau para a sua Páscoa se tornar perfeita. Bom, vamos lá, começamos então explicando como, quais as diferenças dos peixes que existem no mercado para vender e por que que o bacalhau do Porto, ele é chamado de legítimo? Você sabe me responder isso? Por que que ele é legítimo? Então vamos lá, nós vamos te mostrar nesse painel, aqui mostrando as diferenças de peixe que existem no mercado hoje. Vamos lá, Robson, dá para focar aqui a placa? Olha lá, temos aqui então, bacalhau do Porto, o único que pode ser chamado bacalhau legítimo é aquele primeiro peixe, o bacalhau do Porto, gados macrocéfalos ou gados morrua, é o nome científico desse peixe. Você observa pelo rabo dele, ele é totalmente diferente desse peixe aqui. Esse peixe aqui é o site, esse aqui é o lingue, esse aqui é o zarbo. O que são esses peixes? Esses peixes são peixes que eles salgam como se fosse o bacalhau. O único que pode ser chamado de bacalhau é aquele lá em cima, que é o gados morrua ou gados macrocéfalos. Ele tem a característica nobre, por isso você vê alguns comerciantes colocando na placa, o legítimo bacalhau é o do Porto. Esse aqui não é legítimo? Não, ele é outro peixe. O nome desse peixe é site, esse é lingue, a mesma coisa se você chamar um pacu de dourado, ou de dourado, de pintado, é um outro peixe, que eles salgam igual o bacalhau. O mais nobre peixe, e é o que nós comercializamos aqui, somente o primeiro. Nós só comercializamos aquele. Você reconhece eles na banca ou no site, porque ele tem um V no rabo, esse é uma touquinha no rabo, olha só. Esse daqui é uma carne bem escura, ele é vendido para o Nordeste, esse peixe, ele é uma carne bem escura. O lingue é uma carne bem branca, ele até parece tão bonito quanto o Porto, só que ele é muito fibroso, e ele não forma essas lascas aqui, olha. Você está vendo essas lascas? Você percebe que só o Porto tem as lascas, é uma lasca ensaboada, parece que ela é amanteigada, ela é tenra, ela é macio. Aí você vê a diferença, um peixe desse daqui custa R$ 26,00, um peixe desse aqui chega a custar R$ 90,00. Por isso existe uma diferença, você precisa reconhecer o tipo de peixe que você vai adquirir no mercado, ok? Então vamos lá. Bom, partindo do princípio que nós aqui só trabalhamos com o Porto, esses outros peixes nós nem trabalhamos, por quê? Porque são peixes muito inferior à qualidade, ok? Então veja bem, como que eu reconheço um bacalhau do Porto? Primeira característica, é o único que solta a pele. É o único, se você puxar ele aqui, olha, ele vai soltar a pele, ok? Dá para filmar aqui, né? Olha aqui, ó, se você puxar aqui ele solta a pele com a mão. Aqueles peixes nenhum solta. Então se você vê na banca aí, por aí, alguém colocando aquele peixe e vendendo um pelo outro, você já sabe, ó, o rabo é reto, com a bordinha preta, e ele solta a pele. Outra característica fundamental, deixa eu pegar um peixe aqui, ó, o Porto, além de soltar a pele, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, eles têm essas lascas, tá vendo? Você percebe que ele tem umas lascas assim, ó, que é como eu mostrei naquela gravura para vocês. Ele solta as lascas em saboada. Olha que coisa linda, ó. É um peixe bonito pra caramba. Esse é o do Porto, ele é um lombo alto, branco, liso, bonito, ok? Como que eles fazem para fazer esse peixe? Eles pescam esse peixe no Mar do Norte, lá no, perto do Polo Norte, na costa da Noruega, da Suécia e da Finlândia. É um mar que atinge zero graus. Aí eu vou explicar por que que a gente vai dessalgar na água gelada, porque ele é um peixe que é originário de uma água muito gelada, ok? Então ele é profundo, 7 mil metros de fundura. Eles pescam esse peixe, abrem eles no navio e colocam sal. Fica 3 meses de cura dentro de uma câmara refrigerada com sal. É igual uma carne seca. Quanto mais tempo de cura, mais ele perde a água e mais ele apura o sabor do peixe. Então ele vai perder quase 30% a 40% do seu peso em água com sal. E é o que vai dar sabor no peixe. Existem muitas pessoas que vendem dessalgado por aí, que vendem a origem. Você pode observar que ele não tem muito gosto, porque o pessoal não chega no processo de cura chamado cura 7 oitavos, que é o teor de água no peixe, ok? Como que você paga o bacalhau do porto? Então, olha, eu decidi, eu vou comprar o melhor peixe que é o do porto. Ok, você me convenceu que o do porto é o melhor. Dependendo da receita que você vai fazer, você não precisa levar um lombo muito grande. Como eu vou explicar, o porto tem, você também paga pelo tamanho do peixe. Vou te explicar. Isso aqui é uma numeração 16, 20, né, Ismael? 16, 20, né? Ou seja, dentro de uma caixa de madeira, vem 16 peixes desse. É o porto? É o porto. Só que é um porto, como você pode observar, filhote, né? Ó, esse aqui é um adulto. Você está vendo que isso aqui é um filhote, ok? Então, isso daqui você paga, vamos falar, 69 reais. E esse gigantão, você paga quase 100 reais no quilo. Por que que você compra o grande e não o pequeno? Ou por que que... Aqui é um tamanho médio, olha. Isso aqui é um tamanho excelente para fazer, ó. É esse lombo aqui, ó. Um lombo grosso, bonito. Dá para fazer todas as receitas boas. Então, depende da receita que você vai fazer, você adquire o tamanho da espessura do lombo do bacalhau. Claro que o lombo desse bacalhau é um tamanho, o lombo desse é outro tamanho, e o lombo desse aqui é outro tamanho. Você vê que eu pego até com a mão cheia, ok? Isso faz uma diferença muito grande, porque o comerciante é obrigado a indicar na mesa do bacalhau a numeração que ele está comercializando com você. É obrigatório isso. Esse daqui é o quê, Ismael? É 11,15, não é? 11,15. 11,15 e o 16,20. Então, nós temos três tamanhos. A gente tem que pôr a tabuleta aqui, eu não pus porque hoje eu estou fazendo a filmagem, mas quando vocês virem comprar, vocês vão ver as tabuletas indicando a numeração do peixe da caixa. É muito importante isso, porque você pode pagar quase 40 reais no quilo de diferença. E é uma bobagem, porque muitas vezes você vai fazer uma receita que você vai pôr no forno, por exemplo, aquela tradicional. Ah, vou pôr no forno, quero fazer aquela que a minha avó faz. Tudo bem, você não precisa pegar um peixe desse tamanho. Ele é caríssimo, esse peixe é para você fazer grelhado, assado, azedo, pipo, porque é uma aposta simplesmente desse tamanho. Depois você hidratar esse peixe, ele tem 11 quilos, né? 11 quilos. 11 quilos um peixe desse. Bom, voltando o que eu estava falando. Então, você vai fazer determinada receita, você pode usar um peixe de um lombo menor, certo? Você não precisa usar um lombo muito grande. Então, quando você vem aqui, é importante você falar a receita que você vai fazer. A gente te orienta a levar dentro do... Porque o gosto deste peixe pequeno e desse é o mesmo, tá? O sabor é o mesmo. O que está mudando aqui é a espessura do lombo. E você paga muita diferença no preço dessa espessura do lombo, ok? A maneira mais barata de você comprar o peixe é cortando ao meio. Então, vamos lá. Esse peixe... O peixe inteiro é isso daqui, certo? Esse é o peixe. Quando a gente vai cortar ele, o método universal que o mundo inteiro faz é cortar ele rente à espinha. Segura aí para mim, Ismael, ó. A gente corta ele rente à espinha, tira... Quem fica com o rabo não fica com aquela espinha dorsal, ok? A espinha fica para o lado de lá, ó. Esse aqui ele ficou praticamente com o lombo e com o rabo. Ah, mas eu tenho que levar o rabo? Ó, eu acho que o rabo é uma boa ideia, porque senão você leva essa espinhona que está aqui, certo? Essa é a maneira mais em conta de você levar o peixe. É a primeira maneira de comercializar. Cortado ao meio, puro e simplesmente. Pega o peixe da caixa, corta ao meio e vendo tudo para você. Bom, aí começamos a facilitar a vida da dona de casa. Começamos a... O pessoal chega aqui e fala, ai, mas eu não queria levar o rabo, eu não queria levar a pele, eu não queria levar não sei o que, eu queria cortar a imposta, tudo bem. Então a gente começa a manipular o peixe. O que a gente faz? Uma outra forma da gente vender, pode deixar que eu mostro aqui, ó. Aqui nós preparamos, para você ter uma ideia, o filé. É uma nomenclatura que o comércio, lá em São Paulo, o Mercadão usa, a gente usa, todo mundo usa. O que é o filé? O filé, o Ismael vai tirar a pele do peixe, inteirinha, só que esta parte fina, que você está vendo aqui, esta parte fina, do peixe, ele tira a pele, vira embaixo e ela está aqui. Ok? Esse é o filé de bacalhau, só que ele está limpo, sem a espinha dorsal, sem a pele, sem o rabo e tirar da pele. Está aqui, esse chama filé. Você vai aproveitar 100%, essa parte é saborosíssima, por incrível que pareça, ela é mais fina, não é igual o lombo, só que é onde fica o fígado do bacalhau, então ela é bem irrigada de óleo, é excelente essa parte do bacalhau. Ela é mais fina só, mas você pode fazer bolinho, salada, salada de grão de bico, um monte de coisa. Muito bom, essa maneira de comercializar, chama filé. Ok? Agora aqui, é a outra maneira, que é o lombo. Como que a gente faz o lombo? Ismael, você quer explicar ou eu posso explicar? Posso explicar? O lombo, a gente pega o peixe aqui, olha só por que que um lombo, ele custa caro. Por quê? Você vai tirar esta parte toda fina, esta parte toda fina, daqui para trás e vai pegar só este miolo do peixe. Está dando para ver aí, Robson? Só este miolinho aqui, que é isto daqui. Mais ou menos, está aqui só. Pega só até aqui, ou seja, dá 55% de perda de um peixe desse para mim fazer isso aqui. Perdas em termos, porque muitas vezes a gente descia isso tudo, mas o rabo, um rabão desse aqui que pesa 400 gramas, vai tudo para o lixo. E você tem que pagar por isso. Você vai levar o lombo, mas está tudo preço aqui no lombo. Certo? Ah, eu sou em 3, 4 pessoas, quero levar um grosso e quero levar um peixe grande. É a única maneira que você tem. Levar menos, senão você tem que levar 10 quilos de peixe. Certo? Por isso que a gente faz isso, a gente faz o lombo. Isso é uma grande vantagem para o comerciante, não é, Ismael? É. E ainda a gente pega esses lombos, muitas vezes, e facilita mais ainda a vida para o cliente que a gente dessalga, não é, Ismael? Dissalgar. O Ismael fica 4 dias dessalgando dentro da câmara fria e já deixa isso aqui praticamente pronto para a dona de casa fazer. Você faz a dessalga que o pessoal, muita gente te aconselha a pôr na água gelada. É um peixe de água fria, como eu falei no início, ele tem que, para manter a consistência do peixe, o ideal é você cortar as poças dele. Olha aqui, o Ismael ficou quanto tempo dessalgando um peixe desse? Ah, esse ficou uma semana. Uma semana. Olha, ele ficou quase uma semana. Eu acho que uns 3 a 4 dias é suficiente. Depende da quantidade de vezes você troca a água. Porque ele é muito grosso. Você põe ele na água, numa bacia, põe um saco e põe na geladeira e vai trocando aquela água de 4 em 4 horas. Em 3 dias, mesmo peixe grande como esse, você precisa dessalgar ele inteiro. Não vai naquela da vovó que fala, ah, eu gosto meio salgadinho, eu gosto de deixar ele meio salgado no meio, tal, tal, tal. Isso não é legal, porque a consistência da carne fica dura no meio, porque ele está com sal. O certo é você dessalgar inteiramente o peixe e depois você dessalgá-lo, ou seja, hidratar o peixe inteirinho de novo e depois você tempera, põe sal na sua receita, tal, do zero, ok? Ele tem que voltar na origem normal dele. Então, você tem que dessalgar completamente o peixe. E aí, a última dica, que aqui onde nós comercializamos, nós vamos estar esperando vocês com receitas, nós vamos estar esperando vocês com azeites, variedades de azeite, explicando sobre a azeitoninha portuguesa, que é a ideal para fazer a bacalhoada, que ela dá um sabor bem especial na bacalhoada, e explicando tudo isso que eu expliquei para vocês de uma maneira rápida. Por que você tem que comprar o bacalhau do Porto? Por que você compra e paga pelo tamanho? Qual a importância da cura do peixe? Tudo isso é muito importante você ter conhecimento, para você também saber o que está levando, ou muitas vezes não ser enganado na hora de você adquirir o peixe. Porque muitas vezes você compra um peixe, e fala, nossa, comprei um peixe tão bonito, cheguei lá e não tinha gosto de nada. Muitas vezes acontece isso, você comprou um peixe errado, ou dessalgou errado, ou preparou ele de uma forma equivocada. Então, aqui nós temos muita receita para dar para vocês, ok? O Ismael vai estar aqui, eu também vou estar aqui na banca, e nós vamos estar aqui para orientar vocês. Muito obrigado pela sua paciência, e aguardamos vocês na Páscoa, comprando o melhor bacalhau de Bauru.